Porque é isso que faz com Deus, ele se volta para nós, porque ele olha para um certo ser e ninguém que ele se serve, mesmo diante de toda adversidade, mesmo diante de toda situação contrária a sua vida, mesmo quando tudo está apontando contrário a sua vida, ele tem essa coragem. Em todo o tempo chamo teu nome, pois minha alma tem sede e tem fome, de conhecer mais e mais de ti. É, Senhor! Meu desejo é estar contigo, mas meu refúgio, meu abrigo, quero muito mais e mais de ti. Quero ouvir teus passos, em minha direção a encontrar.